Mas nós não deixamos de estar falando e de estar junto das pessoas, ouvindo as pessoas. Já tive várias reuniões com todo mundo do grupo, tem muita gente que tem testemunha disso, né? Os pré-candidatos que estou colocando o nome à disposição, eu já tive com eles várias vezes, que é o doutor Luan, que é o dentista, que é o Caio, né? Que é pré-candidato também a prefeito. Já comecei com todos eles e falei, gente, política é união, política é construção. E quem realmente quer mudar São Gonçalo, quer fazer pelo povo de São Gonçalo, vamos unir. Tem espaço para todo mundo, eu não estou aqui impondo minha candidatura de jeito nenhum. E é o fim da população que a gente vai realmente definir a chapa, né? De prefeito e vice-presidente, não vamos estar à disposição como pré-candidata prefeita, mas nós estamos construindo e começando muito já, tá, gente? Por minha parte, eu garanto vocês, tenho sempre buscado diálogo para a união de todo o grupo, para todos que querem e estão lutando por uma causa, que é de São Gonçalo, que é pelo povo de São Gonçalo, para nós nos unirmos e fazermos um trabalho. Eu tenho certeza que a gente, se Deus quiser, principalmente a Deus, a Deus nos abençoa, nos dando força para lutar. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.